Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, o vídeo de hoje vai estar muito bom. Sei que vocês gostam desse vídeo de faça você mesmo e tal, gente, hoje é dia. Então, gente, hoje eu vou mexer aqui no meu armário cup top, vou tirar ele do lugar, vou trocar ele de lugar, vou colocar, expandir um pouquinho aqui o espaço aqui da pia, porque eu tô precisando de espaço, gente. E vamos estar melhorando esse cantinho aqui do cup top. E, gente, eu sei que vocês gostam desse vídeo, então não esquece aí de deixar já aquele like, não esquece aí, gente, de compartilhar, de comentar e, gente, vê até o final, porque eu sei que vocês vão gostar. E uma hora, gente, a gente precisa aí de fazer alguma coisa na nossa casa que sirva de inspiração pra você, tá bom? Então, vamos embora lá pra esse vídeo, porque vai ficar muito lindo nessa cozinha. Vai ser uma transformação, assim, maravilhosa. Então, vamos embora lá pro vídeo. Mas não esquece de deixar o like, de compartilhar, de tocar aí no sininho, gente, no sininho de notificação, gente. Não esqueça, tá bom? E quem não é inscrito, que se inscreva no canal. E quem já é inscrito, gente, ó, um beijo pra vocês e um beijo pra quem tá chegando. E é isso, gente. Vamos embora lá pro vídeo. Agora, né, da Limpol, limpei tudo. E agora, gente, eu vou pegar e vou colocar os pezinhos no fogão. Esse pezinho já é antigo, que eu tinha de um outro armário, eu guardei pra usar. Agora, porque esse fogão aqui do Booktop, ele não tem, é, não tem pé. Porque ele ficava em cima do ressalto aqui. E como... Aqui, ó. Esse ressalto. E como eu vou precisar que o fogão venha pra cá, porque eu vou comprar um exaustor pra colocar e vou ter que colocar nessa parede. O fogão, como ficava ali, não tem como colocar um exaustor aqui, porque não tem parede aqui. Senão, eu ia ter que adaptar alguma coisa no teto pra poder ele ficar aqui. E ele fica muito esquisito. Então, resolvi passar ele pra cá, fazer uma... Colocar uma bancada aqui, né, de madeira. E vou adaptar aqui no fogão. Vou adaptar aqui do lado. E pra poder encaixar ali. E o botijão, eu vou estar colocando ali agora. Aí, toda vez que eu precisar trocar o gás, é só eu puxar isso aqui. Porque não vai estar preso aqui. Puxar isso aqui e ir lá desfazer o bojão, porque a bancada vai vir junto com o fogão. Então, é isso. Vou fazer isso e já volto aqui. Tchau, tchau. Então, já coloquei o parafuso. Agora, é só encaixar os pezinhos. Esse pezinho aqui tá feio, mas tá pra trás. E é assim que a gente faz. Vai colocar uns feiozinhos pra trás. Eu poderia até pintar, gente, mas... Isso aqui vai ser uma coisa provisória. No nome de Jesus. Gente, olha só. Dá bastante like aí, gente. Porque a gente se machuca. Olha isso. Cortei meu dedo no parafuso. A gente se machuca. A gente... Tem tanto esforço, gente, pra fazer um vídeo. Não é fácil. Sinceridade. Não é fácil. Mas a gente tenta, de todas as formas, fazer o melhor. E melhorar também a nossa casinha, gente. Ai, Deus. Ai, Deus. Me ajuda. Pronto. E agora o último pezinho. Pronto. E pronto. E é isso. Eu fiz essa base aqui pra colocar a prateleira em cima. Ela vai ficar encostadinha lá na parede. Direitinho. Assim ela não vai cair. Eu vou prender ela aqui embaixo. Aí ela não vai cair. Pronto. E dei uma espreadinha. Pintei. Mas a tinta não é muito boa, não. Sua tinta, não. Sua tinta, achei ela muito fraquinha. Da próxima vez eu compro outra. Falei o vídeo todo. Mas tá bom. Então, gente. Olha como ficou. Já ficou bem melhor. Ficou bem bonitinho. Passei uma tinta esprey. Aí ali ficou um pouquinho ainda mais claro, né? Mas depois a gente coloca uma decoração, dá uma tampadinha. O fio, o fio do Vitória que tá passando por baixo. A borracha também. Então, não está mais aparente. Não tá aparecendo nada. O botijão eu coloquei aqui embaixo. Não dá nem pra ver. Coloquei também a churrasqueira. Coloquei a minha cestinha aqui embaixo. As bolsas de compra. E ficou assim, gente. Olha, eu gostei muito. Nesse espaço. Já coloquei algumas coisinhas ali embaixo. Mas depois a gente vai decorar. E ficou lindinho assim. Amei. Amei, amei, amei. E depois com a decoração vai ficar muito mais bonitinho. Então, gente. O que vocês acharam aí do meu cantinho? Mais um cantinho, né? Eu também vou estar fazendo aqui, gente. Breve. Um armário. Aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai vir até embaixo. Pra poder eu colocar as coisas que ficam aqui embaixo. Aqui, ó. Eu não gosto dessas coisas aqui embaixo. Eu acho horrível. Mas pra ficar bem bonitinho. Eu tenho algumas madeiras ali. E eu vou estar fazendo. E esses buracos ali eu vou estar passando uma massinha. Vou comprar. Assim que der eu vou comprar. E é isso, gente. Ai, eu achei que ficou tão lindinho. O que vocês acharam aí, gente? O que vocês... Comenta aí se vocês gostaram. Eu amei. Então, se vocês gostaram desse vídeo. Não esqueça aí, gente. De deixar aquele like aqui pra amiga, tá bom? E me despedir de vocês. E já quero já agradecer. Por você ter ficado até o final aí. E ter visto o nosso vídeo aí. E no próximo a gente vai estar decorando a nossa cozinha. Mudando algumas coisinhas. Fiz umas comprinhas pra poder... A gente melhorar um pouquinho aqui. Fazer umas decorações. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.